Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são seis horas e quarenta e três minutos e prometemos aqui no intervalo trazer a lista pra você dos vereadores que se intitulam independentes e criaram até mesmo uma um trabalho aí no WhatsApp, Daniel, conta pra gente, já conseguimos todos os nomes aqui desses possíveis vereadores independentes? Vamos bater a lista aí, né, não dá pra saber, são todos novatos, né, mas o que eu tenho aqui anotado Luiz Fernando, Cássio Coelho, Eduardo Magalhães, Didimo Vovô, Pastor Jefferson, Rodrigo Arruda, Paulo Henrique e Cezinha. Quantos são sete? Deve ter passado um pouco aqui, porque novatos são mais que sete, né? Isso. E esse grupo, eu eu admito que eu não sei quais são os sete que fazem parte desse grupo de WhatsApp aí, porque os novatos são mais além dos sete, o meu acho que deu oito aqui. Oito, então tem quatro de oposição, somando, é possível então conseguir a instauração? Se os sete aderirem, eles definem qualquer coisa, com mais os quatro, né? Exatamente, porque o número de dezessete seria para caçar o perfeito, certo? E não pra poder fazer a instauração da comissão processante, é isso? Para instituir, eu acredito que seja a maioria simples. CPI, por exemplo, é um terço, né? É. Para, é mais simples, de 25 vai dar oito, né? Isso. Isso. Oito, nove. Enfim, não sei também, porque aí você tem casos, por exemplo, a vereadora Edna Sampaio, ela é independente, ela é oposição, ela é situação. Ela, a cada votação, ela se porta de uma maneira, né? Você tem, o Sargento Vidal, ele é novato, mas tem atuado como, como governo, situação. Aliás, foi o pivô da crise com a vereadora Michele, na semana passada, que gerou toda aquela confusão, depois ele entrou com um boletim de ocorrência contra ela, por injúria, ela, depois ela entrou com uma, um boletim de ocorrência contra o presidente da casa, o Juca, por violência política, que é um conceito novo aí que está surgindo, enfim. De Milson é novato, novato de Câmara de Cuiabá, que ele já foi até prefeito no interior, né? Sabia disso? O vereador De Milson foi prefeito em Ponte Branca, se não me engano. Ponte Branca. Mas, enfim, Didmo Vovô, o fato é, eu não acredito, minha avaliação, que sem povo na rua, haja maiores rupturas ali na Câmara. Não acredito que esse grupo, e eu acredito que esse grupo de sete aí de independente, deve estar exatamente de olho no termômetro da rua. Se a coisa complicar, também não vamos fazer abraço de afogado aqui, né? Porque aqui o abraço afogado está sujeito a afundar junto, né? Mas também se não for, porque se eles recuarem agora, isso vai ter retaliação, seguramente. Agora? Os cargos, todo mundo ali, por exemplo, tem cargo indicado. Tem. Perde os cargos, perde emenda, perde o tratamento de aliado, né? De qualquer forma, a existência desse grupo, por si só, já anima um pouco mais a oposição, porque a estratégia é fazer pressão, né? Não sei se vai dar resultado já agora, de imediato, mas é só a existência de um grupo que está avaliando, conversando, uma possível mudança de posicionamento, e sua posição já fica de olho, né? Para fazer a estratégia, montar em cima disso. Bom, já que você disse, então, que os aliados perdem os favores, vamos lembrar, então, da lista do Ministério Público, né? Quem estava, olha, na lista, no caso, então, o vereador Paulo Henrique de Figueiredo, mas o vereador não está, né? Na casa. Tem o Luiz Cláudio, temos o Sargento Vidal, temos o Sargento Joelson, o Mário Nadaf, que acabamos de entrevistar, doutor Luiz Fernando Guimarães, vereador Cárcio Eduardo Coelho, que ele está listado como independente aí, o novato, né? Certo, Daniel? Sim. Então, ou seja, será que ele colocaria o emprego da esposa em cheque nesta votação? Tem os dois irmãos do vereador Juca do Guaraná, temos aqui a esposa do vereador Demilson Nogueira, então, ou seja, aí precisa avaliar, então, ficar de olho, Kleber Lima, se esses parlamentares aqui, como será o voto de cada um deles? E aí, o furo, Kleber, conta pra gente, e aí, a imprensa vai poder estar acompanhando essa sessão e também a população vai ocupar as galerias ou não? Conta tudo pra gente. Luciana, tem uma informação aqui de cocheira, primeiríssima mão do vereador Juca do Guaraná, que ele vai liberar uma das galerias para a imprensa hoje. Por quê? Porque ele pediu pra fazer lá uma vistoria da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros e a vistoria condenou as galerias. Então, assim, ele tem uma parte que ele pode liberar com segurança, mas pra no máximo 30 pessoas. Então, assim, ele fez uma escolha de atender a imprensa que acaba representando a sociedade nesse momento, mas acho que na galeria direita. Eu não sei se é pra quem entra, se é pra quem olha de baixo. Ele me falou galeria direita, aí depende da referência, né? Eu preferia que fosse a esquerda. Brincadeira, brincadeira. Não tem a galeria central? Não tem. Central é o plenário. Não tem uma terceira via de galeria. Não tem. Tá faltando aí, presidente. Tá faltando o centrão lá. A terceira via é no I. Tem que assistir de casa, né? Cada um de casa, mas assim, a imprensa, e ele pediu pra avisar, especialmente, avisa lá a nossa queridíssima Luciana Gavilha, que estará liberada uma parte das galerias para a imprensa em atendimento a um pedido dela. Até sugerir pra ele, o Juca, põe aí o nome dessa galeria. Galeria Luciana Gavilha. Mas, porque depois de liberada uma parte pela defesa civil, viu? Ha-ha pra você. Ha-ha pra você, viu, Cleberino? Galeria Luciana Gavilha. Olha só, então... Galeria Luciana Gavilha. Um bom nome, você deixa comigo? Galeria Luciana Gavilha. Mas, em vida? Porque os nomes... Em vida. Em vida não pode, né? Ah, então, não. Não tem que esperar morrer. Não, não, não. Não tô com pressa, não. Não tem pressa nenhuma, não. E, bom, então, aqui é importante que a gente diga, porque nós cobramos aqui nessa bancada a vistoria do Corpo de Bombeiros, porque essa, Cleber, foi a desculpa dada para a imprensa. Justificativa agora, né? Nós até questionamos, mas e aí? Não tem nenhuma vistoria, então, para comprovar que realmente existem riscos para a ocupação das galerias? Se tivesse risco para ocupar as galerias, para os vereadores não tem risco nenhum? Então, que bom, então, que houve, de fato, essa vistoria. Podia até colocar o laudo lá, para que fique muito transparente, tanto para a imprensa, quanto para a população, que vai desejar ter acesso e não vai conseguir. É importante ter esse laudo, então, afixado lá na Câmara. Esse laudo está aí, com a nossa técnica, e o Hiper Notícias publicou também essa noite, está aí, para quem quiser ver. Furo na madrugada, então, praticamente, é isso? É, ontem à noite, ainda não era. Agora, a informação de que está liberada a galeria é exclusiva do Programa Notícias. Parabéns, é isso aí. Olha, gente, nesse momento, então, eu vou dar espaço para as suas mensagens. Já vou até antecipar aqui que algumas não vou poder revelar diante do conteúdo pesado, mas muitas é possível, viu? É bom avisar, inclusive, assim, quem quer falar palavrão nem perca o tempo de escrever que não vai ser lido. Não adianta. Não consigo. Então, pode fazer a crítica, que for, mas sem falar palavrão, sem ser desrespeitoso, né? É isso aí, professor. Isso aí. Não, eu não, sou jornalista. Nós somos. Quando a gente ensina, né, Cleber Lima? A gente agradece. Obrigada, professor. E nós somos jornalistas. Vamos lá, então, gente. Olha, bom dia, sou o profeta de Juína e eu gosto desse jornal. Vocês são dez. Obrigada, viu? Vamos lá. Profetizou, né? Profetizou. Adorei. É isso aí. Bom dia, Luciana. Que vergonha ouvir um parlamentar defender o prefeito. Assim como ele disse, a justiça está aí para julgar. Está sendo colocado em evidências perante toda a sociedade. Os vereadores estão na Câmara para fiscalizar o prefeito. Como líder, o prefeito não sabe o que está acontecendo na prefeitura. Se ele não está no esquema, ele foi sim conivente com o que está acontecendo. Do mesmo jeito que o vereador coloca a mão no fogo pelo prefeito, nós, como eleitores, temos o direito de duvidar da inocência do prefeito. É a ideia lá do residencial Cochipó. Obrigada, viu, Odeia, pela sua mensagem aqui. Bem colocado. Mas ele também tem o direito de defender, como as pessoas têm o direito de desconfiar. Olha que legal, né? Muito bem. Bom dia, bancada. É uma vergonha ver vereadores eleitos pelo povo, funcionários da população defender um prefeito corrupto. Fora paletóio, fora a corta toda. A Terezinha lá do Santa Terezinha. Bom dia, bancada. Terezinha do Santa Terezinha. É, ela inclusive, ela nos assiste todos os dias, viu? Terezinha. Dona Terezinha faz questão de mandar sempre mensagens, viu, Daniel? Bom dia, Dona Terezinha. Obrigada, viu, pela sua audiência. Bom dia, bancada. Qual é a finalidade do Legislativo Municipal? Não seria legislar e fiscalizar? É o Valdir do CPA. É, mas tem que lembrá-los sempre da fiscalização, viu, Valdir? Vamos lá. Parabéns. Falou para mim ali, que eu não sei o que que eu falei. E o Valdir, está afastado, nós sabemos. Ah, tá, eu não tinha visto. Quem falou para o Mário Nadaf, não fui eu. Parabéns à reportagem, a Mário Nadaf. Sabe as perguntas e respostas sem nexo. Muita gente reclamando aqui de algumas respostas do vereador. Bom dia, bancada. Esses vereadores estão se lixando para a população. Vamos confiar na justiça do Ministério Público. Se depender desses picaretas, não vai haver investigação nenhuma. Não é vantajoso para eles. Bom dia, bancada, novela mexicana. Final feliz para o prefeito. Pode passar porque for o final feliz para ele. Ranço dos vereadores até 2024. Eu acho que ele quis dizer aqui, pode passar a comissão processante que vai ser ainda assim um final feliz para o prefeito. Bom dia, o prefeito não sentou em cima do dinheiro sozinho. Os vereadores que aprovaram as verbas, tudo como nada. Bom dia, bancada, uma câmara de vereadores onde tem o presidente como capacho do prefeito. Vocês acreditam que vai acontecer algo contra o prefeito afastado? É o Ismael lá do residencial Arica. Olha gente, são tantas mensagens e eu vou ler mais, prometo, viu? Daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar também de um tema muito preocupante, que está bombando aí no cenário político estadual e tem a ver com a educação, o processo seletivo da Seduc. Houve até uma retificação do edital. Mas vamos entender melhor então o posicionamento pelo menos de um deputado em relação a esse processo seletivo. Roda aí. De acordo com o deputado Lúdio Cabral, o processo de seleção traria uma série de erros, como a proibição de contratação de pessoas que integram o grupo de risco da Covid-19. Além disso, o edital lançado seria cópia de um outro edital publicado em outro estado, no Espírito Santo. Primeiro, nós protocolamos na sexta-feira de manhã, uma representação ao Ministério Público Estadual, dirigida ao Procurador-Geral de Justiça, pedindo ao Ministério Público que acione o estado no sentido de anular esse processo seletivo. E há dois caminhos para isso. Ou uma notificação recomendatória, que o estado acate, ou uma ação civil pública, mas isso depende da própria iniciativa do Ministério Público Estadual agora. E vamos aguardar, nós vamos acompanhar o movimento desse procedimento no Ministério Público Estadual. Segundo, nós já temos pronta uma ação judicial, uma ação popular para protocolar diretamente no poder judiciário o pedido de anulação desse edital do processo seletivo. O deputado Lúdio Cabral ainda diz que o processo seletivo é considerado ilegal e vai buscar na justiça a anulação dele. Além disso, vai apresentar um decreto do legislativo que vai contribuir também com esta possível anulação. Esse edital carregado de ilegalidades de processo seletivo que a CEDUC pretende fazer. É muito importante que vocês mantenham o processo de mobilização, especialmente o diálogo com os deputados, porque a Assembleia tem poderes e pode anular esse processo por iniciativa legislativa, independente do posicionamento do Poder Judiciário ou do Ministério Público Estadual. O projeto de decreto legislativo que está aqui, está pronto já, com o objetivo de sustar os efeitos, de anular esse processo seletivo, de anular o edital do processo seletivo por meio de uma iniciativa legislativa, que é o projeto de decreto legislativo. Esse projeto para ser aprovado precisa de 13 votos dos deputados estaduais e eu ainda preciso aprovar um requerimento de dispensa de pauta, um requerimento que acelera a tramitação para que ele seja votado mais rapidamente no espaço de talvez uma ou duas semanas, se conseguimos as assinaturas necessárias. O parlamentar ainda defende a contratação de 400 pessoas que teriam sido aprovadas no concurso público realizado em 2017. Com imagens de Jean Carlos e apoio técnico de Tarcísio, Sêmea Mauade para a Notícia de Frente. Obrigada Sêmea pelas informações, olha gente, vamos pontuar aqui toda essa celeuma envolvendo esse processo seletivo. Até o momento não existe ainda uma manifestação da justiça, portanto o edital permanece, teve apenas uma retificação e qual foi? É porque esse edital aparecia o nome do estado do Espírito Santo e aí teve uma alteração para Mato Grosso. Daniel, nós tivemos também uma conversa com a secretária de junta justamente para rebater alguns posicionamentos do deputado Lúdio Cabral, pelo menos em dois pontos importantes, viu? A questão da realização desse processo seletivo é o primeiro no estado, nunca foi feito antes, era por um sistema de pontuação e também o deputado chegou a dizer o seguinte, olha as pessoas que tem comorbidades não poderão participar desse processo, mas vamos ver então o que a Seduc diz em relação a esses dois pontos principais. Importante a gente dizer, o estado voltou desde outubro na modalidade presencial, ou seja, todos aqueles, mesmo do grupo de risco, que queiram trabalhar conosco e puderem trabalhar na modalidade presencial, podem sim fazer, então não é excluído o profissional que fizer parte do grupo de risco. Por que a Seduc mudou então a forma de contratação? Antes acontecia através do currículo, da capacitação, havia uma pontuação a ser somada e agora não, vai ter a realização mesmo de um certame, de provas, por que essa modificação? Importante dizer que foi detectado pelos órgãos de controle externo a fragilidade do nosso sistema de pontuação anterior. Essa fragilidade se dá principalmente pela quantidade enorme de certificados falsos. Teve locais que eu tive que simplesmente cancelar alguns municípios, todo município foi cancelado a sua atribuição exatamente por causa de certificados falsos, esse é um ponto. O outro ponto é toda a movimentação administrativa em torno dos nossos profissionais da educação para fazer uma contagem de pontos, que é uma questão administrativa, nós somos educação, nós temos que ter mobilização no pedagógico. Por que a Seduc nesse momento não faz o chamamento de 400 pessoas que passaram no concurso da educação ao invés de realizar esse novo certame? São vagas distintas, nós sempre vamos ter substituição na educação. Se uma professora fica doente, ela precisa ser substituída. Se eu tenho um projeto como agora, recuperação de aprendizagem, eu preciso do profissional lá, eu tenho que substituir. Então, essa não é uma vaga existente, é uma vaga que é necessário ser substituído. Essa é uma coisa. A outra coisa é a vaga de concurso, que é para onde a pessoa fez. O município que ela fez tem que cruzar. O município tem que ter a necessidade daquela vaga e a pessoa tem que ter feito o concurso para aquele município. E ainda uma coisa, não é só professor, é professor de português, é professor de matemática. Então, eu tenho que cruzar tanto o município como a disciplina que é aquele professor da aula. E é por isso que eu não consegui ainda chamar toda essa quantidade. Mas o edital está vigente e nós estamos chamando. Nesse momento, nós temos pessoas lá na CEPLAG tomando posse para entrar no nosso concurso. Cléber Lima, você que é um defensor da educação, sempre chama atenção aqui em relação ao conteúdo das escolas, a qualidade dos docentes, preocupado com a educação dos alunos, sabemos que os indicadores não são positivos. E aí, teve deputado que disse o seguinte, como assim a Seduc vai realizar um processo seletivo e vai engavetar todo aquele arsenal de pontos, de pontuação. O que é pontuação? Quando o professor tem capacitações, tem cursos, enfim, tem títulos, isso não existe mais. Pela primeira vez, o governo de Mato Grosso está eliminando esse tipo de processo para ingresso dos contratados. E por quê? Como a gente acabou de ver aí, a secretária de gestão disse o seguinte, olha só, Luciana, inúmeros foram os títulos fraudados. Estávamos colocando professores sem a devida qualificação nas salas de aulas. Nós precisamos melhorar o nosso ensino. Então, o processo seletivo seria o melhor caminho para a gente começar a ter uma educação de mais qualidade em Mato Grosso, Cleber. É, uma coisa, como diz o sabedoria popular, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que se não dá para misturar, não é porque tem pessoas que fraudam os títulos que precisa eliminar todos os títulos, inclusive os válidos. Não faz sentido. Então, assim, Ana, vamos premiar o quê? A falta de meritocracia, a falta de qualificação. E tem outra coisa, além de títulos fraudados, que muita gente no serviço público é comum, para obter ou para ter o direito a ter progressão de carreira, melhorar o salário, etc. Eles começam a fazer curso que não guardam nenhuma relação com a atividade dele. Então, a pessoa é professora de história, vai fazer curso de coach, entendeu? Para ter o título, ou eu dei coach aqui como exemplo, coach até de repente tenha alguma finalidade, vai fazer curso de massagem tântrica, para pegar diploma e juntar lá. Então, isso é errado. O que a secretaria, a meu ver, deveria fazer era ter um bom critério de filtragem dos títulos, tanto para verificar a veracidade, isso pode ser feito depois das provas, porque todas as provas de concurso que eu tenho conhecimento até hoje no mundo, é concurso de prova e título, prova de conhecimento e título, a titulação que a pessoa tenha. Óbvio, mestrado, especialização, doutorado, pós-doutorado, tudo isso deve servir sim como critério para avaliar a qualidade daquele profissional que está se apresentando como candidato. Eu quero só fazer uma ressalva antes aqui, que no bloco anterior você me tratou como professor e eu disse que não sou jornalista, porque eu sou jornalista e eu acho que a função de professor, ela é séria demais para qualquer um se apresentar como professor. Eu até já fui professor em pós-graduação, em duas turmas de pós-graduação em marketing político, mas eu confesso a você, Luciana, que eu sofri de tensão na preparação das duas vezes, de preparação das aulas, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande alguém se apresentar numa sala de aula com a proposta de ensinar algo a alguém. A pessoa tem que ter muita segurança no que vai fazer. Então, assim, eu sofri, eu li coisas, até exagerei, mas para eu ter segurança que eu estava oferecendo algo de qualidade, consistente para aqueles alunos que eram alunos de pós-graduação, o que aumentava também o desafio, né? E uma turma, as turmas eram basicamente jornalistas, porque o povo que é metido a saber de tudo é jornalista, né? Eu sei, eu sou um. Então, assim, suei frio para poder, por isso que quando eu falo, assim, eu não sou professor, eu sou jornalista, é com respeito, porque eu acho essa produção extremamente séria para qualquer um sair por aí dizendo que é jornalista. Kleber. Que é professor e também jornalista, né? Eu só sei que nada sei, Kleber Lima. Então, já é um bom princípio, né? Daniela Petengioli, esse assunto aí da Seduc está dando o que falar. Mas, olha, já deixei claro aqui que o processo continua, as inscrições se mantêm abertas até o final do mês de novembro e a realização do processo seletivo, se não houver suspensão, vai acontecer em dezembro. Agora, essa sistemática de, dos educadores procurarem a capacitação, a qualificação, o avanço na carreira é fundamental para eles, porque nós estamos num país que não valoriza o educador como deveria. então, para eles conseguirem até uma questão de sobrevivência, eles precisam se qualificar cada vez mais e essa questão dos títulos deve, sim, ser considerada em qualquer processo seletivo, em qualquer processo de escolha e de... para novos educadores, né? Ok, obrigada. Olha, só vou ler uma mensagem aqui, nós falamos da educação e também choveu de mensagens, mas eu vou ler uma só aqui para poder explicar rapidinho, viu? Luciane Bancada, nada contra o processo seletivo, mas por que a Seduc não chama esses aprovados do concurso mais concorrido de 2017? Foram 253 mil candidatos do Brasil inteiro e agora não chama os vigias, merendeiros, limpeza e professores. A Seduc falta com a verdade. A TV Vila Real tem que buscar a comissão dos aprovados de 2017 para a população entender o outro lado. Fica a dica. Obrigada. Olha só, a Secretaria Junta disse o seguinte, olha, concurso público é concurso, o processo seletivo é um item diferente e é para atender aí cadastro reserva, por isso não haveria o chamamento desses que foram aprovados no concurso, tá bom? Mas vamos falar muito ainda sobre esse assunto e agora eu vou para um rápido intervalo, mas volto daqui a pouquinho, o Kleber tem outro furo aqui, um pouco triste, mas na volta ele vai trazer aqui uma informação que é um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.